Partindo aí para uma entrega técnica de mudas Caia Senegalense, mogno africano Lá no município de Amaranina Hoje eu vou mostrar para vocês aí um dia De trabalho de plantio de mogno africano Daqui a pouquinho aí O tempo está bonito, o plantio Tempo de chuva Pronto, chegamos na área de plantio Aqui é uma propriedade do Daniel Rodrigues No assentamento Zebulândia No município de Amaranina, Goiás Eu trouxe as mudas em sistema de rocambole Porque elas já estão prontas para ser plantadas E elas vão ser plantadas agora De hoje para amanhã O tempo está favorável Tempo para chuva, tempo nublado Então é um clima ideal para plantio de árvores Estamos no final do mês de dezembro de 2018 Hoje especificamente é no dia 28 de dezembro Então aqui é o rocambole E cada rocambole deste Vem com 25 mudas Essas aqui são mudas de mogno africano Da variedade caia senegalense Eu vou pegar uma muda Para a gente poder mostrar melhor esta muda Aqui está a muda Um caule já retilíneo Soltando ponteiras novas Cinco pares de folhas Folhas bem verdes Sistema radicular perfeito Prontas para serem plantadas Essas mudas aqui Elas tem aproximadamente de 140 a 130 dias Que elas foram feitas Esta área aqui Ela já foi calcareada Pelo proprietário É uma área de solo um pouco arenoso Depois vocês vão poder visualizar melhor na filmagem Tem um pouco de cascado também Mas isso não é impedimento Para o mogno africano da variedade caia senegalense Esta região aqui A gente passa por uma etapa de déficit hídrico De maio a outubro Que não chove nada aqui mesmo É seca mesmo E a planta caia Ele é mais resistente A esse clima nosso Aqui da região norte do estado de Goiás E Nós vamos agora plantar Para vocês poderem ver um pouquinho mais Sobre o plantio Do mogno Aqui nós usamos o espaçamento 4x4 E vamos plantar agora 2 mil mudas Desta variedade E você Que me segue nas redes sociais Nos acompanhe E vocês vão ter oportunidade de ver o desenvolvimento Dessa floresta Ao longo desses anos Que irão se passar Então pense no futuro Pense investimento a longo prazo E o melhor É Plantar Árvores Garanta uma Aposentadoria Garanta Uma segurança Para os seus filhos E também Aumente o seu ativo Financeiro Da sua propriedade Diversificando um pouco A sua atividade Então vamos lá Plantar O mogno africano Já estou aqui Já estou aqui na área de plantio Eu estou aqui com o Danilo Irmão do Daniel Só para informar O Daniel Ele mora Em Amsterdã Na Holanda E está fazendo Esse investimento Aqui no Brasil Pensando No seu futuro Quando ele voltar De volta Aqui para o país Já ter o seu investimento Feito Em florestas E um ativo Financeiro De alto valor Agregado Então vamos agora Plantar O Danilo Que vai ser Quem vai tomar conta Desta área Aqui para o irmão Ele que vai estar Fazendo o plantio Aqui para a gente E eu vou estar Mostrando O passo a passo Aqui Já foi feita as covas Foi feita a cova Com aquela furadeira manual Furadeira manual Que funciona A gasolina E ela Faz uma Uma cova Aí Numa profundidade Que a gente Fez aqui De 40 centímetros É 40 por 30 por 30 Aonde A planta Vai poder desenvolver Muito bem O seu Sistema radicular Então vamos agora Ao plantio Pronto Aqui está a cova Que foi feito Com a máquina Manualmente Agora nós vamos Iniciar o plantio Inicialmente Nós vamos Cobrir Novamente A cova Com a terra Com a terra Que foi retirada Dela Para a gente Poder depois Vim plantando A muda Vocês podem ver É um chão Cascalhado Aqui na região Aqui é um chão De cultura Esse chão Pronto Pronto Já cobrimos A cova Agora vamos Pegar a muda E plantar Ela Que é uma operação Também bem Simples Não tem muito Segredo A gente vai fazer O buraco Problema Aí já está Cobrindo agora A muda É uma operação Bem simples A gente sempre Recomenda fazer Uma bacinha Também em volta Para que quando Chova Essa muda Possa Acumular água Nela Pronto Ela está Plantada A muda De mogna E Vocês podem ver O solo Está até úmido Aqui choveu Tem Alguns dias Eu vou filmar Agora o céu Para vocês verem Então está um tempo Nublado Agora vamos jogar Um pouquinho de água Nesta cova Para a gente Poder Agradecer E chamar a chuva Olha só Que maravilha Pronto Está plantada Agora é só Esperar chover E daqui Aproximadamente Uns 5 dias De plantado Nós vamos Iniciar aqui A adubação De arranque Já fizemos A entrega técnica Das mudas Já fizemos A parte prática De plantio Das primeiras mudas Na área que será plantada Aqui Elas estão No viveiro de espera Onde Vai ter os cuidados Necessários Necessários Até Levá-las ao campo Aqui vai ser Cuidado Está perto Da casa Para poder Aguar Facilitar E transportar Elas Até o local De plantio Então é importante Também que o viveiro de espera Ele seja cercado Como esse aqui Para não ter interferência De animais Para não poder Estragar As mudas Então a gente finaliza Aqui hoje Essa entrega técnica Das mudas De mogna africana Da variedade caia Senegalense Agradecer Ao nosso cliente Daniel A seu irmão Danilo também Que nos acompanhou Aqui hoje E se você gostou Desse vídeo Dá um like Logo abaixo Aqui Para poder ajudar Propagar essa informação Para mais pessoas Aqui no Youtube E Você que ainda Não se inscreveu Em nosso canal Da selva florestal Se inscreva Bem aqui ao lado Só clicar aqui Se inscreva Clique no sininho Para você Receber Notificações De novos vídeos Nosso Que toda semana Estamos postando Por aqui Um abração Saudações Florestais E até O próximo Plantio Um abraço